Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Amor para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido o seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que Ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é E é dEle todo o meu querer Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua tentação A sua tentação Comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso Ele manda eu Um bom talento Deu a mim Eu vou fazer multiplicar Eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar Continuar no caminho de luz Continuar no caminho de luz Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer Grande milagre acontecer A sua destra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua destra comigo está Não vou temer Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Deus mandou eu vir Aqui neste lugar E me prometeu Que vai fazer Muitas maravilhas E todos vão ver Essa casa cheia De poder Milagre Vai haver milagre 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 Vai acontecer Milagre Vai haver milagre 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 Vai acontecer Milagre vai acontecer Vai acontecer Milagre 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 vai acontecer Se inscreva no canal O meu viver é só Jesus Sinto prazer em sua luz Me abençoou Me ajudou Não tem igual Nunca terá Um Deus assim Não haverá É bom demais Transmite paz Jesus me entende O amor me acende Realidade Deus de verdade De mim não se esquece O amor me amarece Misericórdia Em toda a própria Tempo de As vezes estou Triste a chorar Preocupações Vem sufocar Meu coração Clamo então Sinto Jesus Me abraçar O seu amor Se derramar No meu viver Posso vencer Jesus me entende Jesus me entende Ninguém compreende O que preciso Como eu vivo Toda vez te oro Quase sempre choro Misericórdia Misericórdia Em toda a própria Ele tem por mim O amor permanece De mim não se esquece Misericórdia 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 Todos exaltando ao único Deus A gente canta todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh! 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 Aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh! Oh! Aleluia, 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 aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh! Oh! Aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Ah, venha, comigo vamos juntos 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 cantar Já toquei com paralamas Eu vou pra casa no céu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Se o teu fardo está pesado Clame por mim Clame por mim Eu vou pra lá Eu vou pra lá Agora Ninguém pode me vencer Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Se a noite Se a noite está travada Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Agora Ninguém pode me vencer Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá a você eu sou o teu amigo a toda hora eu resolvo tudo agora ninguém pode me vencer eu dou, eu tiro faço o que eu quero vem a mim eu te espero dou a bênção pra você eu te espero Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Como a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas O mundo de fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado Em algo o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todo crente espera um dia estar na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem na Nova Jerusalém Sem a humildade não entra ninguém na Nova Jerusalém Quero ver você cantando também na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar na Nova Jerusalém 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 Oh! Tenho liberdade, sempre estou sorrindo, sim Vivo feliz, eu tenho motivo É assim que eu vivo, sim, ser feliz Deus na minha vida, deu força querida, sim Quero louvar, o seu filho amado foi crucificado, sim Pra me salvar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 deve falar Oh, 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 oh Não fique tristonho, venha ser risonho, vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu grito é de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu grande salvador Quando amanhece eu sinto Eu vi, eu vi A sua mão sobre mim Quando amanhece agradeço O seu amor sem fim Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus Eu vi, eu vi Quando amanhece eu sinto Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi A sua mão sobre mim Quando amanhece agradeço O seu amor sem fim O mundo é tão cruel Eu quero ir pro céu Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Os seus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou, só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Os seus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer Ninguém pode dizer Sou, só Ele é Veja aí Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo Trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo Sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família e começo agora Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu governo as nações Eu sou o rei da glória Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glória, glorifica, 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 glorifica Missionários capacito pra ganhar o mundo Quando falo eu garanto sobre Deus profundo Quero preparar obreiro pra minha seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, não pare de glorificar Glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Ó glória, da Glória, da Glória, da Igreja A CIDADE NO BRASIL 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 Each other ouvia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL